Bom, vamos tentar. Se pausar, galera, não se preocupa. Mesmo que vá pausando, a gente vai voltando aqui e retomamos, tá bom? Não saiam daí, não desistam. Bom, vou explicar então pra vocês como é que é esse nosso jogo. Na verdade, nós vamos fazer quatro blocos, quatro blocos, tá bom? Quatro bloquinhos. Cada bloco, ele tem quatro exercícios, tá bom? Só que eu dividi esses exercícios por grupos. Então, na verdade, eu tenho o grupo A, o B, o C e o D. Perfeito. E aí tem quatro exercícios em cada bloco. Só que como é que a gente vai fazer isso? A escolha vai ser de vocês, só que vocês não vão saber qual exercício vocês vão escolher. Então, primeira coisa que eu preciso que vocês façam. Vamos começar pegando uma folha de papel, tá? Vocês vão pegar uma folha de papel e aí vocês vão cortar pedacinhos de papel e vocês vão nesses pedacinhos de papel, são só dez pedacinhos de papel, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar do número 16 até o número 25. 16, 17, 18, vai escrevendo. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, ó, os meus estão aqui, ó, tá? Então, eu tenho aqui do 16 até o 25. Faz isso aí. Estão fazendo? Carlão, já fez? Pega uma folha de papel, corta os papeizinhos, tá? E, ó, do 16 até o 25. Combinado, galerinha? Tá só o Carlão aí? Cadê o resto do povo? Onde estão todos? Falem comigo! Só o Carlão que tá por aí, gente? Quer dizer que hoje o treino vai ser só o do Carlão mesmo, né? Tudo bem, Carlão, vamos treinar nós, hein? Tá bom? Além disso, pessoal, além de vocês fazerem isso aqui, vocês vão pegar um outro papel. Aí pode pegar um caderno, se você quiser. Fala pra mim. Pegaram? Ah, bom! Fala, bonicinha. Então, vocês vão pegar uma outra folha, tá bom? E aí, o que vocês vão fazer nessa folha? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão fazer assim, ó. Bloco 1. Coloca lá, bloco 1. Tudo bem? Aí, quando você colocar bloco 1, você vai desenhar aqui do lado o número 1, número 2, número 3 e número 4. Colocou lá? São os exercícios. Oi, Ziu! Beijo, querida! Então, ó. Você escreveu bloco 1, colocou 1, 2, 3 e 4. Tudo bem? Perfeito. Faz a mesma coisa pros outros blocos também. Então, você vai lá. Bloco 2, bloco 3 e bloco 4. Faz isso aí. Vou esperar vocês fazerem isso, tá bom? Então, vocês vão ter uma folha de caderno, né? Um papel qualquer aí. Vocês vão fazer bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, tá? E vocês vão colocar 1, 2, 3 e 4. Tudo bem? Já acabaram? Ok. Oi, Fefe! Beijo, Karol! Então, ok. Presta atenção. Depois que você montou isso daqui, agora eu quero que você faça junto comigo, tá bom? Pensa num número de 1 a 4. Pensou? Esse número, você vai colocar aqui na frente do bloco 1, você vai colocar aqui. Então, por exemplo, eu pensei no número 3. Então, eu vou colocar na frente do bloco aqui 3. Faz um círculo pra você saber que é o 3. Aí, no bloco 2, você vai pensar em outro número, mas não pode mais ser o 3 agora. Tudo bem, eu vou pensar no número 1. Então, na frente do bloco 2 aqui, eu vou colocar 1 e vou fazer o círculo. Estão acompanhando? Tem que fazer isso aqui, Paulinho. Pede pras meninas te ajudarem aí. Você tem uma equipe em casa fantástica, né? As meninas ajudam muito, Paulinho, tá? Então, tudo bem? Você vai fazer a mesma coisa pro bloco 3 e pro bloco 4. Então, na frente de cada bloco, você vai colocar um número. Só tem de 1 a 4. Cada bloco é um número. Pode repetir, velhinha? Não. Não pode. Então, por exemplo, se eu fosse montar o meu, no bloco 1, o meu número é o 3. No bloco 2, o meu número é o 1. No bloco 3, poderia ser o 3. No bloco 4, poderia ser... Sei lá, enfim. Tá bom? Cada um montou o seu? Então, vamos lá. Bloco. Na frente do bloco, um número de 1 a 4. E não pode repetir. Fechou? Até aí, tranquilo, galera? Sim ou não? Carlão, conseguiu? Oi, Nilza. Tudo bem? Renatinha, conseguiu? Marcelão, fala pra mim. Conseguiu fazer isso aqui? Vocês têm que fazer isso aqui, porque quem vai montar o treino são vocês. Então, ó, bloco, um número na frente de 1 a 4. E 1, 2, 3, 4, que são os exercícios que vocês vão escolher agora. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos escolher agora os exercícios. Mas eu vou fazer o seguinte com vocês, ó. Pra não ficar muito cansativo, eu vou só escolher o primeiro. O primeiro. Já tá cansado? Como assim, Carlão? Nem comecei. Ó, vou escolher só o primeiro bloco. Os outros a gente vai escolher depois, tá bom? Tcharam! Professora! Ó, então, vamos lá. Acompanhem comigo, por favor. Ok, Marcelão? Tudo bem? Ó, aqui é o grupo A. Tá vendo? Grupo A. Tá bom? No seu bloco 1, no seu bloco 1, o exercício 1 vai ser, se você escolheu, se você escolheu o número 3, por exemplo, como eu tinha escolhido, vamos lá, bloco 1. O número que eu tinha escolhido pro bloco 1, lembra? Era o 3. Então, eu venho aqui no grupo A, 1, 2, 3. Sabe qual vai ser o meu primeiro exercício do bloco 1? Voltando. O meu primeiro exercício no bloco 1, que era o número 3, ó, arranque unilateral. Esse vai ser o meu primeiro exercício, se você escolheu, por exemplo, no bloco 1, o número 4, o seu primeiro exercício, o primeiro exercício, o primeiro exercício, vai ser o burping. Tudo bem? Sim ou não? Se no bloco 1, você escolheu o número 2, lembra? Ó, se você escolheu o número 2, é o agachamento com pliometria. Tá bom? Tá espelhado, galera? Vocês não estão conseguindo ler? É isso? Se tiver espelhado, galera, não tem problema. Eu vou ajudar todo mundo a fazer. Não se preocupa, tá bom? Então, vamos lá. Montando o nosso bloco 1. Todo mundo tá pronto pra montar o seu bloco 1? Sim ou não? Tudo bem, Carlão, já vi que tá espelhado. Ó, atenção, eu vou ajudar vocês a montar o bloco 1. Então, vamos lá. No bloco 1, galerinha, ó, quem escolheu no bloco 1, o número 1, o primeiro exercício, vai ser o Sproul. Se você escolheu o número 2, é o agachamento com pliometria. Anota aí, tá? E se você escolheu o número 3, é o arranque unilateral. Se você escolheu o número 4, é um burpee. Coloca aí. Já montou? Seu primeiro exercício do bloco 1? Fechou? Vamos pro bloco 2. Vamos pro exercício 2 do bloco 1 agora. Agora, exercício 2 do bloco 1. Eu ajudo vocês, tá? Ó, se você escolheu o número 1, é um remador. Se você escolheu o número 2, é um oblíquo com carga. Se você escolheu o número 3, é um crush diamante. E se você escolheu o número 4, é um meio canivete estrela. O terceiro exercício do bloco 1. Terceiro exercício do bloco 1. Ó lá, galera. Se você escolheu o 1, é um escalador. Se você escolheu o 2, é uma prancha alta tocando a mão no quadril. Se você escolheu o 3, é uma prancha alta com rotação. E se você escolheu o 4, é uma prancha alta tocando no pé. Tudo bem? Último exercício do bloco 1. E aí a gente vai começar, tá bom? Ó, se você escolheu, né, o último exercício aqui do bloco dentro. O número 1, é um tríceps na cadeira. Tudo bem? Se você escolheu o 2, é uma flexão de braço. Se você escolheu o 3, é um tríceps na cadeira com a perna estendida. E se você escolheu o 4, é uma flexão de braço diagonal. Conseguiram montar? Então tá bom. O que eu vou fazer com vocês agora? Ó, galera. A gente vai fazer os 16 exercícios durante um minutinho. Só pra gente começar e dar uma aquecidinha. Pode ser, turminha? Então se prepara. A gente vai dar uma aquecidinha bem tranquila. E daí eu vou fazer com vocês os 16 exercícios. Tudo bem? Mas aí a gente vai fazer isso por um minutinho cada exercício. Combinadinho? Vambora! Então vamos preparar uma musiquinha? Vocês têm uma musiquinha aí? Ou não? Sim? Põe uma musiquinha aí. E aí? E aí? E aí? Põe uma musiquinha. Vamos lá. Deixando o cronômetro pronto. Vamos fazer o seguinte. Vamos aquecer só dois minutinhos. Só pra gente começar. Dois minutinhos. Ah é, senhor, tudo bom? Fala, Tânia. Montou o bloco aí? Paulinha, você montou seu bloco já? Quero só ver, hein? Ó, tem uma musiquinha aí? Sim ou não? Então põe uma musiquinha aí. Ah, galera. Deixa a água do lado, ó. Prontos? Dois minutinhos pra gente dar uma aquecida. Soltei aqui o cronômetro. Vamos lá. Começa dando uma espreguiçada. Pode alongar e dar uma espreguiçadona. Isso. Aê. Solta até o ombro. Tranquilo? Isso. Dá uma relaxada no braço. Pode você já, quem acordou agora. Tá bom? É isso aí. No lugar, galerinha, faz um movimento aqui, ó. Um jogginzinho bem curtinho. Tá bom? Isso. Bem curtinho. Só pra começar a aquecer. Tá bom? Isso. Faz um jogginzinho bem curtinho. Agora faz o seguinte, ó. Só pra ativar o seu corpo. Um polichimelo curto também. Devagarinho. Tá bom? Vai com calma. Isso. Agora vamos no ântero posterior. Ou um polissapato. Ó lá. Tudo bem aí? Estamos indo? Volta lá no jogging, galerinha. Isso. Agora presta atenção. Segura esse jogging, tá? E eu vou contar assim. Em um, dois, três, dou uma parada. Um, dois, três, dou uma parada. Então eu vou fazer um, dois, três. 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 Isso. Continua. Boa. É isso aí, galera. Um, dois, três. Dá uma paradinha. Um, dois, três. Dá uma paradinha. Um, dois, três. Dá uma paradinha. Tranquilo? Sim ou não? Ótimo. Agora eu quero o seguinte, ó. Eleva o teu calcanhar, tá? E tenta aproximar o seu calcanhar. Do quadril. Vai lá. Isso. Só pra dar uma ativada no corpo. Pra gente não começar zerado. Ok? Sim ou não? Tudo bem aí, turma? Hã? Desligar os comentários pra ver melhor. Ih, não sei se eu posso fazer isso, Veroca. Desculpa. Eu acho que não dá. Acho que eu não posso fazer isso. Não sei. Vou perguntar. Peraí, peraí. Ó. Agora, galerinha, eleva seu joelho. Mas agora eu quero esse joelho mais alto. Pra dar uma ativada mesmo. Isso. Sobe mais. Tudo bem? Ó, galera. Eu quero só o seguinte agora, tá? Só pra gente relembrar os nossos tempos de sala. Vou fazer o seguinte. Ó. Você vai ficar no jogging. Quando eu falar já. Fica aí no jogging. Tá todo mundo no jogging? Quando eu falar já. Eu quero que vocês parem o jogging. E batam uma palma lá em cima. Acho que eu consigo, né? Então, ó. Tamo no jogging. Já. Isso. Não, 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 não. Eu quero junto. Uníssono. Essa palma. Tá bom? Vai. Mantenha aí o jogging. Já. Bateram palma junto? Não sei não, hein, galera. Eu acho que vocês não bateram palma junto. Vai de novo. Já. Isso. Muito bom. Agora sim, ó. Faz o jogging. Quando eu disser já, você tem que abaixar, tocar a mão no chão e subir. Ok? Continua no jogging. Isso. Já. Abaixou. Subiu. Continua no jogging. Já. Abaixou. Subiu. Continua no jogging. Mais uma vez. Vai. Jogue. Já. Abaixou. Subiu. Continua no jogging. É isso aí. Dá uma soltadinha. Tranquilo? Dê uma recordada aí das nossas aulas. Ai, galera, que saudade de vocês, viu? Nossa Senhora. Ó. Seguinte, turminha. Vamos fazer agora, um minutinho, cada exercício. Combinado? Eu vou mostrando e vou falando pra vocês. Tá bom? Então, ó. O primeiro exercício que a gente vai fazer é o burpee. Nossa! Já vamos começar com o burpee? Já. Então, prepara aí o espaço. Ó. Libera o espaço. Isso. Vou fazer meio na diagonal aqui, tá? Galera, libera o espaço. Burpee. Um minuto. Tá bom? Vou colocar aqui no chão, ó. Cronômetro. Ok? Preparou? Tá valendo. Vai. Quem quiser vai lá embaixo. Quem não quiser, fica no sprawl, que é com a prancha alta. Tá bom? Burpee, galerinha. Vai. É isso aí. Bora. Um minuto. Burpee. Estão fazendo? Ó lá. Quero só ver. Vai. Isso. Bora, bora. Isso. Vai. 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 Lembra. Se quiser, peito no chão. Paulinha, peito no chão, hein? Ó lá, galera que treina mais forte, peito no chão. Burpee. Vai. Isso. Bora, galera. Um minutinho. Vamos, 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 vamos. Não para, não. Lembra, turma. Quem não quiser ir até embaixo, fica no sprawl. Ó. Aqui, na prancha, volta. Tá bom? É isso aí. Vai. Isso. Bora. Minions. Tá quase, ó. Tá quase. Tá quase, minions. Tá quase. Ó lá. Quatro. Três. Dois. Um. Deu. Parou? Dá a descansada. O exercício dois. Respira, galera. Um minutinho agora, tá? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu quero um agachamento com pliometria. Repara que esses primeiros exercícios, todos eles são exercícios de efeito geral, que a gente tá trabalhando parte inferior e superior, o corpo todo. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Espera. Prepara. Ó lá. O agachamento com a pliometria é o exercício que a gente chama de saltinho, né? Então, ó lá. Tá todo mundo pronto? Vai agachar. Vai saltar. Agachar e saltar. Ó. Vou fazer de lado. Começa aqui. Salta. 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 Tudo bem? Preparados? Atenção pro Minion. Prontos? Vai. Vai. Isso. Lembra, galera. Ó. Começa aqui no agachamento. Salta. Organiza todo o seu corpo. Contraio. E quando descer, desce direto pro agachamento. Tudo bem aí? Sim ou não? Ó. Quero ver vocês fazendo. Bem bonito. Bora. Vamos lá. Vai. Isso. Trinta segundos já, galerinha. Se der, conta quantas repetições você faz. Ok? Vamos que vamos. Vai. Bom, mais um minutinho. Bora, bora, bora. Quem tá aí ainda? Só tá a Veroca aí agora e a Paulinha? Cadê todo mundo? Hein? Fala comigo. Dez segundos faltam, galerinha. Vai. Bora. Saltitando. Marcelão, você tá aí? Quero só ver, hein? Brincadeira, hein, gente? Não é pra parar de fazer o exercício e pra ficar colocando comentário, não. Eu tô só brincando com vocês. Deu? Parou? Respira. Tranquilo. Foi? Dá uma respirada. Ó, cadê a água? Tá aí a água? Sim ou não? Hum? Toma um gole. É isso aí, pessoal. Como estamos? Fala pra mim. Tudo bem? Oi, Li! Fala, lindona. Bom, vamos pro terceiro exercício? Ok. Agora, galera, lembra que eu pedi pra vocês pegarem um pacotinho de alimento? Então, a gente vai treinar agora o arranque unilateral. Mudando, tá? De mão. Então, ó, a gente vai começar. Deixa aqui embaixo. Ok? Vou mostrar, ó. Deixa lá embaixo. Você vai descer. Elevar. Volta. E muda. Quem gosta muito do exercício é o Fernando, né? O Fernando já correu hoje. Eu não sei se ele tá por aí, né? Tá? Então, vai lá embaixo. E eleva. Volta. Eleva. Volta. É super tranquilo, né, galera? Pra vocês. É muito fácil. Estão preparados? Hein? Que perna? Que perna, Carlão? Imagina! Você tem muita perna pra gastar aí, Carlão. Vamos que vamos. Olha lá. Prontos? Tá valendo, galera. Começou. A maior velocidade que você conseguir. Vai. Ó, estão dizendo que tá fácil o treino, hein, galera? Tô achando que eu tinha que ter pegado um pouquinho mais pesado, hein? Já foram 15 segundos. Vai. Não para não. Renato, cadê você? Vamos embora. Vai. Para de colocar agora o comentário. Vai treinar. Vai. Eleva. Volta. Eleva. Volta. Eleva. Volta. Vai. Lá em cima. Bora, bora. Carlão, você tá escrevendo, você não tá fazendo. Para de escrever. Vai. Isso. Vamos embora. Faltam 20 segundos, galera. Bora. Isso. Vamos, 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 vamos. Mais, 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 mais. Isso. Vai. Faltam só 10 segundos. Corre. Corre. Conta o número. Conta o número. Renato, vambora. O Renato disse que tá muito fácil, que por enquanto tá bom, tá tranquilo. Vamos lá. Vai. 4, 3, 2, 1. Parou. Show. Respira. Tranquilo aí? Respira. Isso. Tão dizendo que tá muito fácil o treino, galera. Tá bom. Ó, ó, vamos pro nosso quarto exercício. Lembra que a gente começou no burpee? Quem lembra? No burpee, né? O burpee a gente vai com o peito lá embaixo, não é, galera? Vou fazer aqui de novo, enquanto vocês respiram, tá? No burpee a gente vai até lá embaixo, certo? Ó. Vai com o peito, empurra, volta e salta. Esse é o burpee. A gente já fez. Foi o primeiro que a gente fez. Agora, galera, eu quero o Sproul. O Sproul é aquele que eu dei no desafio da madrugada. Quem fez? Quem fez no desafio da madrugada? Hã? Ah, vai pegar o saco de cinco quilos de arroz. A Carolzinha diz que ela tá muito fácil um quilo. Ela vai pegar... Tá bom? A gente espera, Carol. Vai lá. Isso. Ó, galera. Eu dei no desafio da madrugada o Sproul. O minuto. Teve uma galera que mandou bem pra caramba. Então, ó, o Sproul agora, o que eu quero agora, vou fazer meio na diagonal aqui pra ficar um pouquinho mais fácil. É o seguinte, ó, mão no chão, pé pra trás, voltei. Repetindo. Sproul, Sproul, tá bom? Mão no chão, pés pra trás, volta, salta, mão atrás da cabeça, baixinho. O que eu quero agora, ó, Vasli, vambora. É velocidade. Muita repetição. Então, você vai fazer isso o mais rápido que você puder. Olha pra mim, ó. É isso. Um minuto. Bora, nós? Então, prepara. Valendo! Quero ver. O maior número de repetições que vocês conseguirem, tá? Vamos lá, vai. Agora, para de ficar fazendo comentário, porque é pra treinar. Bora. Vamos, 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 vamos. Vamos que vamos. Quem mais tá por aí que não tá fazendo treino, né? Eu espero que vocês estejam todos treinando, né? Vambora? Vai. Foram 25 segundos já. Bora, galerinha. A maior velocidade que você conseguir. Agora é a maior velocidade que você conseguir. Agora é a rapidez. Velocidade. Rapidez. Velocidade. Rapidez. Velocidade. Vambora. 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 Faltam 20 segundos. Vai. É isso aí. Bora, 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 bora. Vamos, 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 vamos. Isso. Vamos, 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 vamos. Vai. Faltam 15 segundos, galerinha. Menos. Faltam 10 agora. Vai. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deu. Parou? Respira. Tudo bem? Manda um ok pra mim aí. Quem conseguiu fazer esses quatro primeiros exercícios. Tudo bem? Vamos ver. A Carol, ela disse que ela tá treinando, por isso que ela não vai colocar mais nenhum comentário agora. Isso mesmo, Carol. Tá? Muito bom. Galera, conseguiram fazer esses quatro? Então, ó, se vocês prestaram atenção, turma, o que aconteceu, ó, morreu nada, Vanessinha. Vambora. Esses quatro primeiros exercícios, vou repetir, o burpee, foi o primeiro que a gente fez, o agachamento com a pliometria, que é o pulinho, né, que vocês gostam de chamar de pulinho, o 3, que é o arranque unilateral, que a gente fez com o alimento, e esse último agora, que é o sprawl, ó, esses quatro, são os quatro que são muito intensos, e por isso que eles estão naquele primeiro grupo. Lembra que eu falei pra vocês dos grupos? Vou mostrar pra vocês, ó, o grupo A. Lembra? Pera aí. Ó, eu sei que tá espelhado, eu sei que tá espelhado, mas, ó, o grupo A são exatamente esses quatro que a gente fez agora. Agora, tá, o grupo A são esses quatro, quem quiser anota aí, depois eu mando pra vocês também, não tem problema não, tá bom? Eu sei que tá espelhado, galera, mas, ó, vamos lá, tá bom? Então foram esses quatro, fechou, tranquilo. Bom, vamos agora pro nosso grupo B. Ups. B. Ficar no chão fica mais fácil. Vocês não vão conseguir ver, tá espelhadinho, né, mas, ó, remador, oblíquo, com carga, tá? Crunch diamante, ok? E meio canivete. Esses são o quê? São os do chão. São os quatro do chão. Então agora, ó, se você tiver um tapete ou um colchonete, vamos fazer junto? Fechou? Ó lá. Deixa eu fazer junto. Vamos ver se dá pra vocês verem. Dá pra desligar um pouquinho o comentário? Só pra... Tudo bem. Tem problema. Ok. A gente não vai conseguir desligar os comentários agora. Não tem problema, galera, tudo bem. Mas vocês todos sabem fazer. Então vamos lá. Primeiro remador, galera. Ó, vê se dá pra vocês verem. Ok? Remadorzinho. Ó. Como fala? Baba. Muito fácil. Então vamos lá. Ó, deitou. Abracei. Voltei. Abracei. Voltei. Abracei. Voltei. É baba. Mesmo esse. Então prepara. Um minuto. Estão deitados aí já? Preparados? Prontos? Tá parem. Isso, galera. Ó, lembrando. Se vocês quiserem, por acaso, tá? Deixar aí um pouco mais intenso. Não para de fazer não. Vai fazendo. Lembra que você pode não tocar o pé no chão. Não toca o pé no chão na hora que estende. Não toca o pé no chão na hora que flexiona. Aí fica a critério de vocês. Tá bom? Mas galera, por favor. Ó, velocidade. Isso. Já foram 28 segundos. Vai. Estão contando o quanto vocês estão fazendo? Hã? Como é que é? Paula, que isso? Quem tá fazendo propaganda aí da live alheia aí? Para com isso. Ô, ô, ô. Vai. Faltam 20 segundos. Bora. Remador. Vamos que vamos. Galera, tá fraco isso aí. Galera, que isso? Mais forte. Vambora, turma. Isso. Mais forte. Faltam 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parou? Agora vocês já sabem que nesses 4 minutos, galera, vocês vão morrer com o abdômen. Né? É exatamente essa a ideia. Então, dá uma respirada. Ok? Porque o próximo que a gente vai fazer é o oblíquo com carga. Tá bom? Vocês também estão carecas de saber. Fazer. Fazer. Bora lá. Pegamos a nossa carga novamente. Tá? Daí assim, ó. O ideal é a gente deixar o pé fora do chão. Tá? Deixa o pézinho lá em cima. Tentar entrar mais um enquadramento pra você ir aqui. Ó. Segurou aqui. Tá? Aí você vai segurar o teu pacotinho aqui. A Carol, por exemplo, tá com um saco de 5 quilos de arroz. Tudo bem? Não tem problema não. É isso aí. Tá bom? Tem? Não tem estresse não, viu galera? Ó. Você vai tocar no... Voltei. Sem estresse, pessoal. Vamos com calma. Ó. Eu estava neste momento que você tocava aqui, ó. O alimento aqui do lado, o pacote aqui, sobe e vai do outro lado. E é isso aqui, ó. Com isso aqui, ó. É muito baba, né? Se alguém tiver em casa algum peso mesmo, né? Um haltero, enfim, uma anilha. Tranquilo. Tá bom? Estão prontos? Faz cinco. Um minuto. Prepara, galerinha. Prontos? Valendo. É isso aí. O que que é mais legal, turminha? Se você conseguir realmente fazer um arco grandão, subir. E a rotação. É. Rotação. A rotação. A rotação. Bora lá. Vasco. Vambora. Vai, galera. Quero ver. Carlão. Luciano, tá por aí, Lu? Eu não vi você ainda, hein? Vai. Aqui do lado, galera. Isso. Vai. Mais forte. Já foram 28 segundos. Bora. Vamos. Vamos. O Carol tá falando que mesmo com cinco quilos tá muito fácil. Vai, galera. Isso. Não para não, turma. Bora lá. Vamos para ativar. Bora treinar. Vai. Faltam 20 segundos. Vamos lá, galera. Vai. Rodando. Mais rápido que puder. Vai. Roda. Mais rápido que puder. Vamos lá. Vai. Faltam 10 segundos agora. Sem parar, turminha. Forte. Bora. Bora que isso aí tá muito fraco. Muito fraco. Vamos. Vamos. 4, 3, 2, 1. Parou. Sim ou não? Pode colocar. E agora. A Fátima diz que cansou. Você tá treinando, Fátima? Você tá só assistindo. Fátima, eu quero ver você fazendo. Não é pra ficar só assistindo. Tá? Vamos lá, galera. Ó. Esse aí foi super tranquilo, né? Esse foi o nosso segundo. Agora, a gente vai fazer aquele abdominal que o pé fica um juntinho com o outro e o joelho afastado. Que a gente faz o diamante. Lembra disso? Vamos lembrar desse? Ó. Mostrar lateral, que eu acho que é mais fácil, turma. Ó. Pé com pé. Tá vendo? Pé com pé. Ok? Acha lá teu risco. Uhum. Tranquilo? Nesse exercício aqui, conforme você vai fazendo as repetições, é esperado que o seu pé vai escorregando. Bem, vai ajeitando. Conforme você vai treinando, você vai ajeitando. Então, o que que eu quero, galera? Deitou. Dá pra me ver? Ó lá. Sobe e volta. Sobe e volta. Sobe e volta. Sobe e volta. Tranquilo? Como eu disse, o pé, ele dá uma escorregada. Ou o quadril, às vezes. Aí você vai se ajeitando e não para. Então, prontos? Um minuto. Vamos lá? Ó lá. Imagina que eu tô aí. Paulinha, você tá fazendo? Vai correr sete horas no pote de Nutella? Que isso? Ai. Não pode. Ó lá. Fátima, fazendo. Prepara, galera. Prontos? Vai. Junto, galera. Vambora. Vamos, Rô. É isso aí. Vai. O mais rápido que você conseguir, galerinha, não tira o pé do chão, tá bom? Deixa o seu pé apoiado lá no chão. A mão vai lá atrás. Volta. Enrola e desenrola. Enrola e desenrola. Enrola e desenrola. O mais rápido que você conseguir. Ok? Vai ajeitando o quadril se ele for subindo muito. Vai chegando o quadril mais perto do seu pé. Já foram quase 30 segundos. 30 agora. Vambora. Vai. Isso. Vamos lá. É isso. Paulinha, larga o pote de Nutella e vem treinar. Vamos. Vai embora. Vai embora. Isso. Mais um pouquinho. Galera, faltam 20 segundos só. Vamos que vamos. Vai. Tá acabando, galera. Forte. Mais forte. Mais forte. Tô achando que vocês estão fazendo muito fraco, hein, turma. Pelo amor de Deus. Vai. Vamos falar sério, galera. Sério. Vamos treinar pra valer. Olha lá. Faltam 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, parou. Show. Esse foi o terceiro do grupo B, que é o grupo dos abdominais. Né? Bom, vamos preparar agora pra gente fazer o último do grupo B. Ok? Bora fazer junto? O último. Meio canivete e estrelinha. Show? Meio canivete e estrelinha. Pode ser? Então, vamos lá. Vamos lembrar. Ó. Meio canivete. Uma perna, depois a outra. Vou aproveitar pra me bronzear. Ó, a galera que pintou um sol aqui agora. Tô adorando. Tô curtindo esse sol aqui. Aliás, tomem sol. Tomem sol. Tomem sol. Além de se exercitar ao ar livre, que é muito importante. Tomem sol. Isso é muito importante. Ok? Então, vamos lá. Ó. Vai deitar com a perna bem afastada. Bem afastada. Ok? Braço também, ó. Bem afastadão. Tá? A gente vai subir. Quando você subir, a mão direita vai no pé esquerdo. Ok? Aqui, ó. Tá? Aí você volta lá e faz o inverso. Então, é isso aqui, ó. Tá? Super tranquilo. Ó lá. Ok? Sim ou não? Alguém fala pra mim se sim ou não. Quero saber se vocês entenderam. Ó. Ok. Prepara, galera. Um minuto. Carlão, ok? Show de bola? Estrelinha. Zil! Tá faltando sol aí? Aqui tem um sol legal, viu? Ó. Voltei. Valendo, galera. Vai. Meio canivete, estrela. Meio canivete, estrela. Braço direito no pé esquerdo. Braço esquerdo no pé direito. E assim, vambora. Vai. Fechando. O máximo que puder. Vai. Fecha o máximo que puder. Vai. Fecha o máximo que puder. É isso, galera. Vambora. 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 Vambora, turma. Não para. É um minuto. Entenderam? Ó. Trinta segundos já foi. Mais trinta. Vamos que vamos. Vai. Vai, galera. Vai. Tá muito fraco isso, turma. Credo. O que houve? Não tomaram café da manhã? Tinha que ter levantado mais cedo. Tinha que ter comido pra poder treinar, né? Ah, meu Deus. Ó. Faltam 15 segundos. Vambora. Vai. Vai. Não para. 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 10 segundos. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, deu. Sim ou não? Água. Bora lá. Toma um pouquinho d'água, galera. Tranquilo aí? Como é que vocês estão? Dá agora um ok pra mim. Coloca uma mãozinha. Um beijo. Um beijo. Um beijo estalado, ó. Né? Tranquilo? Sim ou não? Fala comigo. Hã? D'á cor? E aí, trupe? Ó. Seguinte. Esse foi o nosso grupo B. Tudo bem, galera. Só faltam dois grupos, tá? Só dois. Viu? Só dois. Ó. Agora, turminha, é o nosso grupo C. Vamos achar o grupo C. Tá aqui, ó. O grupo C. Eu sei que tá espelhado. Mas eu vou falando, tá bom? Não tem problema, não, tá? Ó, galerinha. C. Grupo C. Primeiro é o escalador. Vocês adoram fazer o escalador? Eu sei. Vocês amam de paixão. Tânia, vambora. Escalador agora um minuto, tá? Então, peraí. Deixa eu só mostrar um pouquinho aqui. Ó, trupe. Tentar fazer com o quadril um pouquinho mais baixo e o joelho realmente vindo do peito. Tá bom? O Ruizão gosta desse exercício, né, Rui? Tá bem? Cadê o Rui que não apareceu ainda aí? Ó lá, ó. Ok? Rapidão. Sim ou não? Um minuto. Prepara. Vamos lá? Tá valendo. Isso. Vambora, 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 vambora. Vai. Sem parar, turminha. Eu tô dando uma folga pra vocês entre um minuto e outro, hein, gente? Pelo amor de Deus, vai. Tá muito tranquilo isso aí. Vai. Vambora. Vai. Rápido. 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 Isso. Vambora, vambora, vambora. Ó, já foram 20 segundos. Só faltam 40. Vai. Vamos lá. Esse aí não pode parar, hein? Esse aí é contínuo. Contínuo. Traz o teu joelho, ó, no peito. E lembra que o pé, ele só encosta lá atrás. Ele não encosta. Quando o joelho tá no peito, o pé não encosta no chão. Eu tô... Ó, tem gente que tá encostando o pé no chão aí. Não pode. Tá? Vamos, galera. Vai. Mais rápido. Mais rápido. Vamos ali. Vamos ali. Vambora ali. Ó lá. Faltou 5. 4, 3, 2, 1. Parou. Esse foi o primeiro. Respira. Toma água. Todo mundo bem aí? Coloca a mãozinha assim pra mim. Faz uma carinha. Um beijo. Ó, o segundo. Prancha alta tocando a mão no quadril. Tá? Prancha alta tentando tocar a mão aqui no quadril. É facinho esse também. Esse é bem fácil. Esse eu acho bem fácil mesmo. Tá? Então, vamos lá. É um minutinho. Vou mostrar. Depois a gente faz junto. Tá? Ó lá, galera. Aqui. Deixa o braço bem embaixo do seu ombro. Segura lá na sua... Na prancha. Coloca a mão no quadril e volta. 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 Aqui, ó. Como é que é esse? Vamos lá? Vamos lá? Quero ver vocês, hein? Chegar mais perto. Pelo menos aqui, né? Quem que tá por aí? Ali diz que tá tentando sobreviver. Isso. Ó lá. Pronto? Valendo. Vamos lá. Mantenha essa prancha. Tá bom? Segura no abdômen. Contrai teu abdômen. Mantenha o coro ativado. Ok? Ó. A mão tocando lá no quadril. Isso. Fala, Pat. Fala, Timar. Isso aí. Vamos, galera. Vamos, turminha. Vamos, 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 vamos. A Carol sumiu. Eu não sei onde ela tá. A Paula foi mergulhar no pote de Nutella. Agora, a Carolzinha sumiu. Acho que ela tá no meio do arroz lá. Deve ter furado o saco de arroz e ela tá no meio do arroz. Vai, vambora. Ó. Vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Tá quase acabando. Vai. Só faltam 25 segundos. Vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Quase no final. Não desiste. Não para. Toca a mão no quadril. Apoia. Toca a mão no quadril. Apoia. Toca a mão no quadril. Apoia. Quatro. Três. Dois. Um. Deu. Aê. Muito bom. Quem voltou? Quem voltou? Carol? Ela tá treinando. É isso aí, Carolzinha. Muito bom. Show, galera. Esse é facinho, né? Muito facinho. Tá. Prancha alta com rotação agora, colocando a mão na direção do teto. Ok? Descansa aí. Tudo bem? Descansa aí. Enquanto vocês descansam, eu mostro aqui. Fechou? Então, vamos lá, turma. Ó. Vocês perceberam que esse grupo, né? Que é o nosso grupo C, é o grupo das pranchas, né, galera? Dos apoios. Do apoio de frente. Ok? Esse é esse grupo. Depois, na hora que vocês forem montar o treino de vocês, vocês vão entender, tá? Por que que a gente colocou aquele numerozinho e tudo mais. Eu vou mandar depois tudo pra vocês escrito, pra ficar mais fácil, tá bom? Vamos lá, então. Ó. Vamos lá. Voltei aqui, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Vou rodar, vou levar minha mão lá na direção do teto, tá? E volto. Outro lado e volto. Outro lado, volto. Outro lado, volto. Ok? Cuidado pra não virar demais o quadril. Vocês sabem disso, né? Tudo bem aí? Preparados? Sim ou não? Vamos que vamos. Bora, Nani. Ó lá. Um minutinho, hein? Não é pra fazer rápido esse. Esse é pra fazer caprichado. Tá bom? Pronto? Valendo. Vai. Cuidado pra você não virar excessivamente, tá? Mas abre o peito o máximo que você puder e bota essa mão lá no teto. Sim? E é isso. Tânia, vambora. Não vai despencar, não, Tânia. É só fazer devagar, com calma, controlando. Core. Ativa o core, galera. Vamos. É isso aí. Vai. Sem parar. Controla. Volta. Controla. Volta. Controla. Volta. Isso. Vai. Não desiste. Não desiste. Não desiste. Ó, já foram mais de 30 segundos já, galera. Tá quase acabando. Vai. Vambora. Vambora. Vai. Não para. Não para. Não para. Vamos. 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 Beijo pro Thomas. Beijo, Thomas. Tá treinando aí, Thomas? Hã? A Paula tá só enrolando, né? Mas você, eu acho que você tá treinando, né? Atenção, turma. Quatro. Três. Dois. Um. Deu. Falta. Um. Desse grupo, que é o grupo C, que é o grupo dos apoios, né? Então, ó lá, galera. Vou fazer agora o último desse, que é o exercício quatro, tá bom? Presta atenção, turminha. Ó lá. Você vai apoiar a mão. Cuidado com esse aqui. Cada um tem o seu limite. Você vai apoiar a mão. Você vai deixar a sua perna agora bem afastada. E vai fazer uma pranchona. Tudo bem? Ó. Bem afastada. Dá pra ver? Sim ou não? Aí você vai tirar a sua mão direita. E vai tentar tocar o seu pé esquerdo. E volta. Aí você vai pro outro lado. Volta. Lá toca a mão no pé. Volta. Vai lá pro outro lado. E volta. Tudo bem? Sim ou não? Então, galera, de novo. Esse também é pra fazer com calma, ok? Mas tem que encostar a mão, ou pelo menos tentar encostar a mão lá no pé. Fechou? Bora, galera. Um minuto. Valendo. Isso, tá? Se a gente não conseguir, turminha, encostar a mão no pé, para um pouco antes, ok? Vai embora. Vai fazendo. Não para. Não para. Não para. Zí, Lúcio. Beijo no coração. Tá? Ó. A galera de Fortaleza entrando aí, ó. Obrigada por prestigiar, viu, gente? Valeu mesmo. Galera, vambora. Vai. Encosta a mão no pé. Se não conseguir, toca no chão. O mais longe que der. Agora, volta para a sua prancha. Ó lá. Já foram mais de 30 segundos. Vamos que vamos. Não para não, turminha. E segura nesse coro na hora que você volta. Cuidado para não zabar, né? Que nem o Titanic lá. Não. Então, ó. Não deixe teu quadril descer demais. Vamos lá. Faltam 10 segundos. 9, 8, 7, 6. Vai embora. 5, 4, 3, 2, deu. Sim ou não? Esse bloco, galera. Vou pegar de novo aqui para vocês, ó. Esse é a categoria C. O grupo C. São os apoios. Então, só repetindo aqui enquanto vocês tomam uma água. Paty, você está fazendo, Paty? Ó, enquanto vocês tomam uma água, tá? Vamos lembrar. O primeiro que a gente fez foi escalador. Tudo bem? O segundo que a gente fez foi a prancha alta que tocava a mão no quadril. O terceiro que a gente fez foi a prancha alta com a rotação e a mão ia lá no teto. E o último que a gente fez foi a prancha alta que a gente, com a perna bem afastada, que a mão vai tocar lá no pé. Estelinha, difícil nada. Vai, você faz coisa muito mais difícil, viu? Para de me enrolar, Estela. Para de me enrolar. Bom, vamos para o nosso último. É o nosso último grupo. Depois eu vou explicar direitinho como é que vocês montam esse jogo aí. Ok? Então, vamos lá. Último grupo. Sei que vocês não estão vendo, mas não tem problema. Da próxima vez eu vou treinar e escrever ao contrário. Será que dá para fazer isso? Sei lá. Vambora, vai. Último grupo. Esse é o grupo onde a gente treina mais braços. Tá? Tríceps e o nosso bíceps também, o nosso peitoral também. Tá? Aí eu já vou avisando a galera que eu sou fracote. Então, a minha flexão de braço não é uma flexão de braço muito show, não. Por isso, como ela não é muito show, o que eu faço? Eu faço com o meu joelho apoiado. Porque aí, pelo menos, sai uma flexão mais legal, mais bonita. Agora, quem tem uma flexão de braço boa... Então, o primeiro exercício... Flexão... Desculpa. Perdão, 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 perdão. O primeiro exercício é o tríceps. Eu me enrolei aqui. É um tríceps. E é o tríceps na cadeira. Básico, tá? Super básico. Então, vamos lá. Ó. Ok aqui? Tá bom? Deixa eu ver. Acho que dá, né, galerinha? Então, ó. Uma cadeira, um banco, né? Um lugar que você consiga apurar a sua mão. Tá? O primeiro que a gente vai fazer é o tríceps na cadeira padrão. Ok, turminha? Então, ó. Você vai deixar o seu pé apoiado, juntinho. Uma flexão aqui do nosso joelho também. Você vai fazer a flexão e subir. Faz a flexão. Sobe. Faz a flexão. Sobe. Faz a flexão. Sobe. Câncer. Senta. Recupera. E retoma. Tá bom? Porque é um minuto. Cuidado. Você não joga esse padrão lá pra frente. Tá bom? Vamos que vamos. Ó lá. Um minuto, galera. Quem puder contar aí, conta. Tá? Conta quantas vocês vão... Voltei. Tudo bem? Prepara? Tá valendo. Isso. Galera, é o seguinte, ó. Não deixa o teu quadril ir embora lá pra frente, hein? Tá? Faz aqui o ângulo bonitinho. Desce retinho. Sobe retinho. Cuidado quando eu fazer isso aqui, ó. Tá? Não é isso, ó. Lá embaixo. Estão fazendo? Estão fazendo? Estão fazendo? Sim ou não? Ai, que ódio que eu não consigo ouvir a voz de vocês. Queria tanto ouvir a voz de vocês, hein? Vamos lá? É isso aí, galera. Bora, bora, bora. Isso. Ó. Foram 35 segundos já. Carol, você tá escrevendo, quer dizer que você não tá fazendo tríceps. Vai fazer o tríceps. Isso. Vamos lá. Não vai ter cliente? Como assim, Carlão? Vambora, Carlão. Aé, senhor. E aí, tudo? Vamos que vamos. Vai. Vai. Vai, galera. Faltam 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deu? Tranquilo? Esse foi o primeiro. Tríceps na cadeira, padrãozinho, tá? Bom, vamos agora para uma flexão de braço. Eu tinha me enrolado naquela hora. Primeiro é o tríceps. Agora a gente vai fazer a flexão de braço. Tá? Então, lembrando. Galera que é boa de flexão de braço, flexão padrão. Pode fazer o fechadinho, né? Tal. De boa. Quem não consegue, como eu, fazer uma flexão tão bacana, faz com o joelho apoiado. Tranquilo, galera? Joelhinho apoiado. Né? Tranquilo aqui? Sim ou não? Ó lá. Desce. Volta. Desce. Volta. Desce. Volta. Ok? Sossego, né, galerinha? Bora lá? Atenção, atenção. Fortunas de plantão. Arrasem agora. Fortunas de plantão. Arrasem agora. Estela, quero ver você fazer a flexão de braço agora. Não vale ficar fazendo aquela, como é que chama? Aquela sereiazinha que vai lá embaixo e volta. Preparou? Valendo. Vai. Um minuto, galera. Flexão. Isso, bonito. Vai embora. Vai. Tô gostando. Tá legal? Mais forte. Bora, 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 turma. Bora, turma. Vamos, vamos. Vai, vai. Faz essa flexão bacana aí. Se cansar e quiser descansar, descansa em cima, dá uma parada, ativa o teu core, segura. Não tem problema não, hein, galera? Mas vai. Não desiste. O mais importante é isso. É só um minutinho, já foram 30, metade já foi, só faltam 30 segundos. Vamos embora. Vai. É isso aí. Vai. Forte. Ora, faltam 20 segundos. Vamos lá. Eu quero ver, ó, quero ver uma galera aí fazendo 50 flexões. É o mínimo que eu tô esperando de vocês. 50 flexões. É só isso que eu quero esperar. Nada menos do que 50 flexões. Vai. Vamos embora. Vai. É isso aí. 5, 4, 3, 2, 1. Deu? Alguém coloca aí quantas fez? Fala, Mari Eugênia. Tudo bem? Cadê? Coloca aí quantas flexões vocês fizeram? Tudo bem, galera. Nós estamos só entre nós aqui. 10. Show, Tania. Sensacional. É isso aí. A gente tá só entre nós aqui. Pode colocar. Vamos lá. É isso aí, galera. Bom, esse foi a flexão de braço. Agora a gente vai pro tríceps de novo pra dar uma descansadinha, né? Ó, Vasni, você não colocou quantas você fez, hein? Marcinha, você também não colocou quantas você fez. Ah, olha, a Fátima disse que fez... Não, a Zil fez 20. Uhul! Rodrigo, 20. Show! Aê! 10 inteiras sem joelho, Tania! Meu Deus do céu! Muito legal, galera. Ó, vamos pro tríceps agora. O outro tríceps que a gente vai fazer. Na cadeira de novo. Só que, ó, galera. Pra puxar de volta. Só que agora a gente vai deixar aí um tiquicho mais difícil. Só um tiquicho, tá bom? Tiquicho, pouca coisa. A gente tava assim, não tava? Ó. Não tava aqui? Tranquilinho. Estende lá a perna. Tudo bem? Estendeu a perna? Faz a flexão, volta. Faz a flexão, volta. Faz a flexão, volta. Ó, tudo bem? Cansou? Senta. Tranquilo aí, galera? Vamos que vamos. Quero ver. Preparados? Tomaram água? Ó, a Estela fez 16. Muito bom, hein? Ó lá, hein? Vamos que vamos. Atenção. Tá valendo. É isso aí. 42 sofridas o Paulinho fez. Ó, tá valendo já agora o tríceps com a perna estendida. Vamos que vamos. Vai, agora para de escrever. Vai. Fazendo. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Vai. Isso, mais forte. Mais forte. Beijo, Paulinha. Beijo no Tomá. Vai, vai, galera. Já foram 20 segundos. Bora. 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 Quero ver quem é que consegue fazer esse sem parar. Se conseguir fazer sem parar, já é show. Já tá muito bom, galera. Muito bom mesmo. Vamos que vamos. Vai. Faltam 25 segundos, galera. Não desiste. Se tiver que dar um tempinho, dar um tempinho em cima, respira e depois recomeça, tá? Mas não para. Vamos embora. Faltam 15 segundos. Vamos que vamos. Vai, turma. Não para não, galera. Vai. Vamos, 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 vamos. Vamos, Toninha. Vamos, Marcelão. Vamos, Lu. Vamos, Fernando. Quero ver. Quatro, três, dois, um. Ai, deu. Cansei. Vai postando aí. Quantas vocês fizeram? Oi, Li. Quantas vocês fizeram? Quantas vocês fizeram? Quero saber, quero saber, quero saber. Põe aí, põe aí. Show de bola, galera. Eu também tô morrendo de saudade das aulas de hidro. De todas as aulas, de todos vocês, né? Enfim, tá? Maria Gênia, beijo, beijo. Ó, galera. Oi, Lu. Apareceu, Lu. Aê. Ó, turma. Agora é o seguinte. É o último exercício. É o último exercício. Pode gastar. Eu sei que vocês estavam economizando até agora, né? Então, agora gasta. Gasta porque é o último. Ah, tem que ter braço. Ah, não, Toninha. Vamos lá. É o último, galera. Boaz, eu. 15. Show. Aí, Estelinha. Então, ó. Ó, essa flexão agora é uma flexão que eu vou mostrar de frente. Acho que é melhor. Não sei se vai dar muito pra vocês verem. Mas, vamos lá. Vou tentar mostrar aqui. Ó, é uma flexão de braço. Só que a gente vai mudar a posição da mão. Ó, na flexão de braço, normalmente, o que a gente faz? A gente desce, né? Volta. Ok. Tá certo. Não muda a mão, né? Agora, a gente vai fazer o seguinte. A mão direita na frente, a mão esquerda um pouquinho mais atrás. Tudo bem, galera? Aí, a gente vai descer e vai subir. Quando eu subir, eu inverto. A gente vai fazer trocando todas as vezes. Não tem problema, tá? Depois, vocês podem até fazer algumas repetições só com um apoio. E depois mudar. Né? Mas, eu gostaria que vocês fizessem agora, até porque é o último exercício, eu queria que vocês fizessem mudando. Não se preocupa muito agora com repetição. Mas, com a técnica. Vê se você tá fazendo bonito, bem feito. Combinado? Vasne! Sua hora. É sua hora de fazer agora, tá? É você agora, Vasne, fazendo, hein? Então, vamos lá? Um minutinho. Galera, prepara, tá? É o nosso último exercício. Depois, a gente vai só conversar. Eu deixo vocês respirarem. Prepara! Tá valendo! Vai! Isso, ó. Estende. Não deu pra ver a inversão? É assim, ó. A mão tá aqui. Você faz a flexão aqui. Aí, você inverte a mão, ó. Uma fica bem à frente, a outra fica atrás. Faz a flexão e volta. Muda a posição da mão. Ó. Faz a flexão e volta. Entendeu? Tô fazendo aqui de frente pra vocês. Ó. Vou tentar até fazer uma doideira aqui. Fora, ó. A tua mão, ela vai tá assim, ó. Você faz a flexão, estende. Inverte a mão, faz a flexão, estende. Inverte a mão, faz a flexão, estende. A flexão de braço. Deu pra ver? Sim ou não? Eu acho que agora deu, né? É isso aí. Ó, galera, faltam 10 segundos. Faz a flexão, estende. Inverte a posição da mão, faz a flexão, estende. Vamos lá? 4, 3, 2, 1. Acabou! Tem alguém vivo aí? Sim ou não? Sobreviveram ou não? Ai, meu Deus do céu. Então, tá. Agora, galerinha, pode sentar, pegar uma água. Vou pegar minha água também. A gente vai só conversar agora um pouquinho. Pera aí. Vou pegar a cadeirinha, vou sentar pra ficar mais nivelada com vocês. Tranquilo? Sim? Ou não? Tranquilo aí, galera? Pois é, cardão. Acabou. Graças a Deus. Ai, que feio. Hum. Toma água. Bom. Voltando ao início do nosso treino lá atrás. Lembra que eu falei pra vocês? Esse treino, ele tem 4 blocos. Tá bom? Eu vou mandar pra vocês os exercícios. Só lembrando aqui, né? Ó, nem vou mostrar aqui pra vocês, porque eu sei que vocês não enxergam, porque tá invertido. Né? Vai ficar aí. São 4 categorias de exercícios. Tá? 4 categorias de exercícios. Tá bom, galerinha? Então, Marcelão. Ó. Então, assim, a categoria A, o grupo A, são o sprawl, o agachamento com pleometria, o arranque unilateral e o burpee. Tá bom? A categoria B, são os abdominais. Remador oblíquo com carga, crunch diamante e o meio canivete estrela. A categoria C, são os apoios de frente. Lembra que a gente fez? Escalador, prancha alta tocando a mão no quadril, prancha alta com a rotação e a prancha alta tocando os pés. Alternado, lembra disso? E o grupo D, tríceps na cadeira padrão, flexão de braço padrão, tríceps na cadeira com a perna estendida, flexão de braço, fazendo o braço, colocando o braço na diagonal. Por que que eu quero que vocês lembrem desse exercício e por que que a gente treinou? Porque agora vocês vão montar o treino de vocês. Aí, vamos lembrar, e vou mandar pra vocês depois, todos os exercícios nas categorias. E aí, você vai, voltando lá no começo, ó. Você vai fazer o quê, ó? É uma brincadeira, é um jogo. Você vai pegar o papel, tá? Vou colocar as explicações sim, viu Marcinha? Pode deixar. Ó, o que que a gente vai fazer? Vai pegar o papel e vai falar, é, vou montar o meu bloco 1. Quando você vai montar o seu bloco 1, você vai colocar aqui do lado, né? 1, 2, 3, 4. Não são 4 exercícios? Né? São 4 exercícios. Então, aí você vai lá, no bloco 1, vai escolher um número. Lembra que eu falei aleatório? Eu tinha escolhido o 3, tá? Eu tinha escolhido o número 3. Só que aí é assim, ó. Aqui, onde é 1, leia-se categoria A. Então, você vai lá na categoria A, né? E você vai escolher o terceiro exercício da categoria A. Entendeu? Eu vou depois explicar tudo bonitinho pra vocês. Vocês vão montar 4 blocos. Tudo bem. Fiz lá, montei os 4 blocos. Tranquilo. Valinha, por que que você tinha pedido pra gente fazer os numerozinhos? Por quê, galera? Depois que você tiver com o seu bloco montado, os 4, tudo escritinho, você vai fazer assim, ó. Sortear um número. Eu sorteei 24. E aí, o bloco 1, o exercício 1, você vai repetir 24 vezes. Pois é. Aí, você sorteia de novo. Ó, eu botei de novo o papel aqui. Vocês viram? Aí, o exercício 2, eu puxei o 17 agora. Você vai repetir 17 vezes. Aí, o exercício 3, você vai repetir 25 vezes. E o exercício 4, você vai repetir 23 vezes. Eu sorteei. Aí, você vai colocar na frente. Tudo bem? Faz isso com todos os 16 exercícios. Vai sorteando. Vai sorteando. Show. Acabou? Não. Aí, é assim, ó. Presta atenção. Você já tem o teu treino montado. Com os exercícios na ordem. E as repetições. Show de bola. Aí, galera. É assim. Dispara o cronômetro. E você tem 4 minutos. 4. Para fazer os exercícios com aquele número de repetições. Tá bom? Aquele número de repetições. Então, você vai fazer o exercício 1, 17 vezes. O exercício 2, 22 vezes. Deixa anotado do lado. Aí, são 4 minutos. Acabei antes. Acabei com 3 minutos. O que eu faço? Recomeça. Tudo bem? Se você der sorte de pegar números baixinhos, tipo 17, 16, você vai conseguir realizar mais de uma passagem. Aí, é sorte. É sorteio. É sorte. E se você fizer isso bem forte, bem rápido, né? Beijo, Vanecinha. Vai com Deus. Se você fizer isso bem rápido. Não, Fatiminha. É do 16 até 25 só. 16 a 25, tá? Depois eu vou escrever lá. Se você, por bem rápido, você consegue fazer mais até do que uma passagem. Você pode conseguir fazer duas passagens. Cada vez que você faz uma passagem, você ganhou uma estrelinha. Se você fez duas passagens, você ganhou duas estrelinhas. Vai fazendo e vai somando as suas estrelas. Pra saber quem é que no final do jogo recebeu o maior número de estrelas. Tá bom? Poxa, Vanecinha. E se eu dei muito azar, só peguei número alto. Só peguei 25, 26. Passou, deu 4 minutos e eu não consegui cumprir nenhuma passagem. Quem ganha o jogo? A estrelinha é do jogo. Tá bom? Então, galera, vocês vão mandar pra mim depois. Eu vou passar pra vocês direitinho. Esse treino é um treino bem bacana, tá? Eu vou passar direitinho as orientações pra vocês. Vocês vão fazer esse treino e depois vocês vão mandar pra mim. Quantas estrelas vocês fizeram e quantas estrelas o jogo recebeu. Tá bom? Turma, chega. Falei demais, né? Eu vou passar tudo direitinho depois escrito. Tânia, fica sossegada. Tá bom? Galera, a ideia aqui é a gente estar junto. Óbvio que a ideia do jogo aqui é pra deixar vocês pensando em atividade. Fazendo, né? Montando seu treino. A brincadeira também é essa, né? Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês. Dizer que eu tô morrendo de saudade de todo mundo. Morrendo de saudade de estar pertinho. De estar olhando vocês no olho. É bem complicado ficar dando aula e não ter a resposta de vocês. Mas saibam que eu montei esse treino com o maior carinho pra vocês, tá? E quero que vocês façam. Treinem. Independente de ser esse treino, o treino que vocês quiserem. Treinem. Vão passando, vão mandando. É muito importante vocês se manterem ativos. É muito importante vocês tomarem sol. Por favor, não esqueçam. Tá bom? E que a gente se veja em breve, ok? E eu vou mandar tudo pra vocês bonitinho. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Valeu pra galera aí do site do CP me ajudar. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou péssima de tecnologia, tá? Então isso pra mim aqui é um grande desafio. Mas valeu aí galera do site do CP. Todo mundo. Kika, Marcinha, Fabi, Carol. Tô esquecendo de alguém? A Pathy. Espero que eu não esteja esquecendo de ninguém. Né? Mas... Pera aí, pera aí. Fernando. O Fernando. O Fernandão. Valeu aí. Bom, enfim. Todo mundo. Obrigadão. Beijo no coração de vocês. Até breve. Amo vocês. Tchau, galera. Tchau, galera.